Eu diria recuperar o sentido cristão dos sonhos. Do sonho que você vai partilhando, que você pode partilhar. Que pena que muitos dos seus sonhos você não pode partilhar mais. Porque o seu sonho foi reduzido à fantasia. Eu não usei a palavra fantasia nenhuma vez. Primeira vez que estou usando essa pregação. Os sonhos de muitos jovens se reduziram a uma fantasia. Fantasia física, fantasia sexual, mas não pode partilhar. Fantasia você não pode partilhar. Sonho sim, sonho você partilha. E o que é mais bonito? Você acha gente que sonha igual. Isso que é o mais lindo da força da juventude. Por isso que quando se une juventude católica não tem mais jeito. Porque o sonho de cada um vai sendo iluminado pela palavra de Deus. Vai sendo iluminado pelos valores. E mais do que iluminado. A igreja católica não é um grupo de pessoas que se reúne para sonhar só aqui na cabeça. Sonha com a boca. Sonha com o coração. Sonha com o corpo. Então aquele sonho que a gente alimenta na força da palavra. A gente alimenta na Eucaristia. A gente partilha. Pela Eucaristia nós somos um único sonho. O sonho de Deus para o mundo. Ah meus irmãos. Essa é a grande profecia que eu vejo em tantas carinhas jovens. Novas. Entusiasmadas. Porque o menino resolveu ir embora. O pai não era ruim. Ele tinha dinheiro. Ele tinha uma vida boa. Mas porque ele tinha um sonho aqui dentro. Ele tinha um sonho aqui dentro. Obrigado.